Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O secretário-geral da Fretilin, Maria Alcâterri, disse que o partido não tem pressa em formar novo governo. Mostrou também não ter preferência quanto à formação de um governo de incidência parlamentar. O secretário-geral do Partido Histórico, Fretilin, Maria Alcâterri, falava após o breve encontro com o primeiro-ministro Taur Matanruak na segunda-feira. Questionado sobre as questões políticas abordadas no encontro, Maria disse que a reunião não se centrou em concreto nesta questão. Em vez disso, foi abordado a continuação do processo de construção do navio Axolok. A Fretilin não tem pressa de ir para o governo, muito menos por dois anos. Isso fica claro. Nós temos a nossa própria estratégia para 2023 e queremos ganhar as eleições em 2023. Acha que é possível ver o Presidente da República atuar na decisão de não dar posse à lista do membro de funcionários? Eu não vou me pronunciar sobre isso. Já todos sabem que eu fiz declarações e já todos sabem, não vou repetir. Fala a minha posição sobre isso. E agora depende do Xanana e do Presidente da República. Não tenho vontade de ir para o governo agora, dois anos, a Fretilin poderia dar apoio a uma educação de outra forma? Incidência parlamentar? Incidência parlamentar aqui neste país foi eu que introduzi mesmo. Mas, naturalmente, incidência parlamentar, xeque em branco, como foi nos anos 2013, 14 e 15, isso não vai ser. E eventualmente ceder membros para o futuro do governo? Ceder membros, permitir que elementos de atratamento... Isto não é um clube de futebol, quer dizer, que pode emprestar jogadores porque não precisa deles. Eu preciso dos meus membros todos. Se não for possível fazer esta nova obrigação do que se está a falar e se a solução, ainda que de último recurso for as eleições, como é que a preta ele ver essa questão? Se há um partido que está a preparar para qualquer altura ir para as eleições, é a partir. Nós não queremos por questões de princípios. Não podemos passar a vida em eleições antecipadas, eleições antecipadas, eleições antecipadas, tudo precoce. O país está a ter cada vez mais um nascimento precoce. Isso é o que temos que acabar, nada mais. Agora, se há um partido que está preparado para as eleições, a qualquer altura, é a preta. Recorde-se que o presidente da República, Francisco Luolo, declarou que o último recurso para por fim o impasse político no país é as eleições antecipadas. Entretanto, o chefe de Estado devolveu a oportunidade aos partidos políticos com assento parlamentar para promoverem o consenso geral a nível político. Contudo, nesta terça-feira, os partidos com assento parlamentar iniciaram uma ronda negocial entre todos. Os partidos políticos com assento parlamentar iniciaram contatos para por fim o impasse político. Não houve até a data nenhuma decisão quanto à formação de uma nova coligação governativa. Os partidos políticos iniciaram na terça-feira vários contatos para por fim o impasse político que o país atravessa. O primeiro encontro foi realizado entre o Partido Democrático e a Fretelim na sede do Comitê Central da Fretelim. Após o encontro, os dirigentes dos dois partidos disseram que não foi avançado nenhum acordo para a formação de uma nova coligação. Em contrapartida, serviu para abrir novas perspectivas de diálogo. Entretanto, o secretário-geral do Partido Democrático referiu que o PD não quer que o país vá para eleições antecipadas. Bom, a decisão, acho que ainda é prematuro falarmos em decisão, mas abrir um canal para criar a criação de clima de confiança, não entre nós, porque nós já trabalhamos juntos, mas no geral ter um novo clima de confiança. Porque sem clima de confiança não há alianças. E se houver uma avançada a esta proposta que se tenha arbitrado de uma coligação liderada pelo CNRT, Fretelim estaria disponível para dar algum apoio, de alguma forma, nesse ambiente de construção de confiança? Bom, eu já respondi ontem a Fretelim para passar cheque em branco. E Fretelim não está interessado em fazer o assalto ao poder neste momento. Mas, fundamentalmente, pelo sentido de Estado que a Fretelim sempre teve, não pode também colocar-se fora da questão, porque a crise afeta a vida do povo. É só isso. Completamente fora não. Querendo já estar no governo também não é uma vontade da Fretelim. O Partido Democrático, como sempre, temos tomado a nossa posição no Parlamento Nacional. Continuamos a defender o diálogo, uma postura de abertura política entre os partidos políticos. E, especialmente nesta situação, sentimos uma responsabilidade de abrir comunicações com os partidos políticos para ver a forma de como é que nós podemos ultrapassar esta crise que estamos a encarar. De que tem que haver alguma cedência da parte do Sr. Presidente? Não é também da nossa parte em dizer aquilo que o Sr. Presidente pode exercer na sua competência. O que nós esperamos é que haja pelo menos uma forma para nós podermos ultrapassar esta situação. É o que nós podemos dizer. Ainda estamos neste processo de abrir comunicações e, por isso, ainda não assinamos nenhum acordo, mas estamos nesta forma de abrir comunicações políticas. A tarde foi a vez do Partido Libertação Popular se encontrar com os membros do Comitê Central da Fretelim. Após o encontro, o presidente do Conselho Político Nacional, Francisco Vasconcelos, disse que o PLP está pronto para integrar qualquer configuração governativa. Recorda-se que o presidente da República, Francisco Luolo, declarou que o último recurso para por fim o impasse político no país é as eleições antecipadas. Entretanto, o chefe de Estado devolveu a oportunidade aos partidos políticos, com assento parlamentar, para promoverem um consenso geral a nível político. A Escola Portuguesa Rui Sinat de Dili atribuiu 119 certificados do curso de língua portuguesa aos funcionários do Banco Nacional Ultramarino. Esta formação visou fortalecer os laços linguísticos entre Portugal e Timor-Leste. A cerimônia de entrega dos certificados decorreu no passado sábado no Centro Cultural Português em Dili. O diretor da Escola Portuguesa Rui Sinat de Dili, Acácio de Brito, disse que o objetivo da formação faz parte da promoção e divisão da língua portuguesa em Timor-Leste. Visa igualmente reforçar os laços linguísticos entre os dois países, nomeadamente no que toca a capacitação dos recursos humanos. Nós, há dois anos, o presidente da Caixa de Depósitos, o Dr. Paulo Macedo, esteve cá, em articulação com a Direção-Geral do BNU Caixa de Depósitos, fomos incumbidos de fazer um curso português A1 e A2, possibilitando que todos os funcionários do BNU em Timor frequentassem este curso. Foram 119 os formandos e agora passamos para o momento seguinte, é que aqueles alunos que tiveram sucesso agora vão passar para o B1 e para o B2 e em processo contínuo. Isto é, a Escola Portuguesa procura prestar, como Centro de Ensino em Língua Portuguesa, procura prestar o serviço no sentido de que vamos capacitar todos os funcionários do BNU no sentido de que possam falar e ler bem português. Muito positiva, muito positiva, alguns com alguma dificuldade inicial, mas com trabalho e com dedicação podemos dizer que a proficiência do português foi conseguida e neste momento até elemento facilitador porque muita da legislação que tem, porque o BNU é um banco também português e é uma língua oficial do Timor-Leste e portanto estou a entender que foi muito positiva, aliás, a avaliação que nós fazemos é nesse sentido. São funcionários timoresses. Também o diretor do Banco Nacional Ultramarino, Paulo Lopes, destacou a importância da formação da língua portuguesa destinadas aos funcionários do banco. Todos os documentos normativos e ferramentas de trabalho estão, segundo Paulo Lopes, redizidos em língua portuguesa. A formação, seja em português, seja noutras áreas, tem sido uma preocupação constante do BNU e os funcionários bem usados. A qualificação dos nossos funcionários é fundamental se queremos continuar a ser o melhor banco de Timor-Leste. No fim do dia, a diferença em relação à concorrência está na qualidade de serviço e para que isso seja possível, temos de ter os funcionários melhor qualificados, melhor preparados, os mais capacitados. No fundo, os melhores profissionais. E não tenham dúvidas, aliás, eu não tenho qualquer dúvida, que os funcionários do BNU são muito melhores do que os da concorrência e isso deve-se à Paulo Lopes alentou ainda que o português é a língua que permite chegar ao conhecimento de várias áreas. Lembrou também que o português é uma das línguas oficiais de Timor-Leste escolhida pelo povo timorense. Participaram na cerimônia de entrega dos certificados os funcionários do BNU, professores e alunos da Escola Portuguesa Ruisinati de Dili. O governo venezuelano anunciou a suspensão por 90 dias das operações do país da companhia aérea portuguesa TAP. Venezuela tomou esta decisão por razões de segurança após acusações de transporte de explosivos no voo oriundo de Lisboa. Na passada semana, o governo venezuelano acusou a TAP de ter violado padrões internacionais. Alega que permitiu o transporte de explosivos e ocultado a identidade do líder da oposição Ruan Guaidó num voo para Caracas. Assim, as autoridades venezuelanas consideram que a TAP violou normas de segurança internacionais. Horas antes do anúncio da suspensão de voos da TAP, o governo da Venezuela já tinha ameaçado com sanções contra a TAP. O ministro dos transportes explicou que o Instituto Nacional de Aviação Civil da Venezuela está a tratar do processo. Enviou, entretanto, um relatório com supostas irregularidades para a Organização Internacional de Aviação Civil. O governo português pediu um inquérito para averiguar a veracidade das acusações que envolvem a TAP. Segundo o Estado, não existe qualquer indício de irregularidades do voo que transportou Marques e Guaidó. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Augusto Silva, disse não ver qualquer sentido nas acusações do governo venezuelano. Vários países, incluindo os Estados Unidos, repudiaram as acusações do governo venezuelano a TAP. Num comunicado, o governo norte-americano lembrou que a companhia área portuguesa TAP declarou publicamente que é impossível viajar com explosivos. Considerou deste modo falsas as acusações feitas pelo regime de Maduro contra o tio de Juan Guaidó. A companhia área diz que não compreende a suspensão por 90 dias de voos para a Venezuela que lhe foi aplicada. Garante assim que esta é uma medida grave que prejudica os passageiros. A TAP é uma das poucas companhias aéreas que ainda voa para a Venezuela. A companhia continua a manter a Venezuela entre os seus 93 destinos. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar Angola no que concerna o combate à corrupção. O secretário de Estado Mike Pompeo visitou Angola. O chefe da diplomacia norte-americana disse que a administração de Donald Trump está pronta para ajudar Angola na responsabilização de envolvidos em corrupção. Tudo para que as transações financeiras sejam limpas e transparentes. E elogiou o esforço do governo de João Lourenço. Pompeo considerou que a corrupção tem travado o potencial de Angola e o membro do governo Angolano, que assinalou o alto nível de relações entre os dois países, falou de apoio norte-americano. Ter aqui hoje o secretário de Estado Mike Pompeo é também acalentador para o executivo angolano porque queremos acreditar que a sua presença é também um sinal do apoio da administração do presidente Donald Trump ao programa do governo do presidente João Lourenço e, sobretudo, às reformas que este tem vindo a levar a cabo por forma a dar a Angola a possibilidade de reassumir o seu papel no Conselho das Nações e, por essa via também, atrair a necessária parceria e, nomeadamente, os investimentos que bem precisam para que a economia angolana ganhe novo fôlego e, através disso, possam ser criadas condições para a melhoria da vida das populações. Mike Pompeo visitou Angola nesta segunda-feira antes de viajar para a Etiópia. A presença do secretário de Estado norte-americano ocorre um mês depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ter revelado 715 ficheiros sobre o nome Wanda Lix, expondo os esquemas financeiros de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo Santos. A líder parlamentar do PAN de Portugal defendeu que a Assembleia da República deverá debruçar-se sobre a legislação que condene a violência e ao racismo. Gostaria, antes de mais, de me associar àquilo que já foi aqui dito de repúdio ao racismo e, de facto, aos factos que originaram a ausência de campo por parte de Marega, um futebolista que justamente deu aqui voz e, de alguma forma, foi traduzir-se num rosto contra aquilo que é não só o racismo, como a violência nos jogos de futebol, algo que nos deve convocar a todos para, de facto, traduzirmos e trazermos para esta Assembleia legislação em concreto. E é nesse sentido que começava a minha intervenção, Sr. Primeiro-Ministro. A cada dia, a cada notícia, em Portugal, verificamos que há cada vez mais um crescendo de violência, um fenómeno que bem sabemos que é complexo, que se manifesta em diferentes vetores, mas que tem sido, de facto, crescente na nossa sociedade. Uma sociedade que está vulnerável, que está exposta a estas matérias, seja nos discursos de ódio, nos comportamentos de pura intolerância, algo que nos tem levado até em situações a limite, de vermos profissionais de saúde a serem agredidos em hospitais no exercício das suas funções, de vermos também professores e assistentes a serem vítimas de encarregados de educação e de alunos, ou então de magistrados a serem atacados pelas partes e, mais recentemente, no caso, de facto, que não é inédito do jogador maréga, atletas a serem ofendidos na sua dignidade ao ponto de, bem, deixarem de competir. O Sr. Ministro é que de estratégia está o Governo disponível para implementar, para garantir uma sociedade mesmo exposta às diferentes manifestações de violência e, no caso em particular do racismo e da violência no futebol, o que é que está disponível, então, para concretizar. Na legislatura anterior, nós começámos a atacar este problema de uma forma estruturada, em primeiro lugar em 2018, criando a Autoridade Nacional para o Combate à Violência e ao Racismo na atividade desportiva. Ainda em setembro, foi publicada uma nova legislação, aprovada nesta Assembleia da República, por todas as Sras. e Srs. Deputados, que só com a abstenção do PCP e do PEV, que aprovou um novo quadro legal, parte do qual, aliás, só entrará em vigor na próxima época desportiva. Portanto, nós não podemos estar sempre a fazer de conta que estamos a partir do zero. Nós temos de partir da memória do trabalho que fizemos. Então, os Srs. Deputados acabaram de aprovar uma nova lei, que foi publicada em setembro, parte da qual ainda não está em vigor e já estamos a pensar em fazer uma nova lei. Sra. Deputada, eu acho que para já o que temos a fazer é dar cumprimento à legislação que foi acabada de aprovar. E para as instituições a funcionar, houve um caso absolutamente lamentável, unanimemente condenado na sociedade portuguesa, enfim, quase unanimemente condenado na sociedade portuguesa, que despertou este debate. E é muito importante que assim tenha sido, porque mais importante, muitas vezes, daquilo que está na lei é todos ganharem a consciência de que há comportamentos que, por mais normalizados que possam parecer, são absolutamente inaceitáveis, são imploráveis e a reação do jogador Marega foi exemplar do ponto de vista cívico nessa matéria. Agora, o que nós temos que fazer, o que os clubes têm de fazer, é aquilo que está previsto na lei. E o que está previsto na lei é haver programas concretos dirigidos aos respectivos associados, aos respectivos adeptos, nas diferentes modalidades, para haver um combate ativo a todas as formas de violência e de racismo. Agora, há uma coisa que lhe devo dizer, há algo que é absolutamente essencial, que é também os senhores dirigentes esportivos terem muito cuidado na forma como se dirigem em geral e regularmente aos seus adeptos, aos seus apoiantes, porque sabemos que o desporto é uma atividade de paixão, mas se nós andamos a acender paixão, nós arriscamos-nos simplesmente a atear fogos que depois são muito difíceis de controlar. E há uma enorme responsabilidade na forma como o discurso de ódio e de intolerância é muitas vezes alimentado. E eu acho que os dirigentes esportivos deviam olhar com muita atenção para um comportamento bastante exemplar, que em particular os treinadores de futebol têm vindo a ter, colocando a paixão onde ela deve estar, que é dentro do campo, mas a razão e a civilidade no comportamento de todos aqueles que assistem aos espetáculos esportivos. ... ao ambiente e à proteção daquilo que é a qualidade de vida sadia e humana. Numa altura em que ouvimos com alguma perplexidade aquilo que foram as palavras do Sr. Secretário de Estado das Comunicações a propósito do aeroporto de Montijo, de que os pássaros não são estúpidos e é possível que se adaptem, Sr. Primeiro-Ministro, nós também não somos e, portanto, nem os pássaros nem o ser humano têm de se adaptar àquilo que é a falta de qualidade de vida ou, nomeadamente, aquilo que é a poluição. E por isso mesmo gostaria de lhe trazer aqui um tema que o PAN tem sido insistente e uma realidade que também não vem nos roteiros turísticos. Ouvimos há pouco falar na opção da linha de metro circular, mas não temos falado em termos suficientes naquilo que é a opção de não restringir em que medida seja os terminais de cruzeiros e o tráfego marítimo nas zonas das cidades. Referimos à pegada que os navios de cruzeiro têm e ao impacto que têm, nomeadamente, nas cidades. Numa altura, precisamente em que Lisboa se prepara para aumentar e bem, por exemplo, as áreas de restrição ao tráfego automóvel, já depois de terem sido anunciadas mais zonas pedonáveis e cicláveis, não se percebe como é que pode tal atividade permanecer intocável, não havendo qualquer restrição. Sr. Primeiro-Ministro, pelos vistos já percebemos que há aqui alguma alusão àquilo que possa ser a capacidade de ciência dos animais, resta-nos saber se o Governo conhece ou não os reais impactos nocivos que têm os navios de cruzeiro e se estamos mesmo a condicionar a vida de quem cá vive, prevalecendo aqui e permitindo tudo a quem vem passear e visitar as nossas cidades. Se não tem conhecimento, deixo-lhe aqui estes dados. Lisboa foi o porto europeu com o maior tráfego de navios, enquanto isso, em cidades como Veneza já foram proibidos os cruzeiros com mais de mil toneladas, sendo que em 2020 Itália vai reduzir o tráfego dos cruzeiros em 33%. Assim, tendo em conta este impacto, o que gostaríamos de colocar é se o Governo tenciona a não reduzir o impacto ambiental da atividade turística de cruzeiro. Quanto a isso, vamos a tempo no nosso país, já que não vamos em relação ao Montijo e continuamos aqui com a faixa de média maquilhagem ambiental. Há um ponto em que estamos de acordo. É um acto de inteligência adaptarmos para combater as alterações climáticas. E é isso que também os portos têm de fazer. E é por isso que, designadamente, o Porto de Lisboa tem em preparação um concurso para poder adaptar, em particular, o terminal de cruzeiros, de forma a assegurar que os barcos, os navios em Porto, não sejam produtores de emissões e, pelo contrário, possam abastecer-se com a energia fornecida pelo Porto, que é a forma inteligente de adaptar, de forma a que possamos continuar a ter os benefícios económicos da atividade de cruzeiros, sem ter os impactos ambientais negativos, de manter navios a funcionar em Porto, consumindo desnecessariamente energia e, pior, emitindo gases que temos que iluminar para podermos descarbonizar também a economia. O acto de inteligência é descarbonizar a atividade de cruzeiros, não é proibir a atividade de cruzeiros. Quase um ano depois de ter sobrevivido ao choque do ciclone Idaí, Paulo José volta a passar por momentos de angústia. Viu inundada a sua aldeia em Mudamufu, em Moçambique. Desde quarta-feira, a água está a obrigar milhares a fugir de casa outra vez, no centro de Moçambique. Utensílios como este para tratar o arroz estão agora no meio dos escombros, outros improvisam. Quase um ano após o ciclone Idaí. Aquilo foi muito terrível. Quando são naquela hora, das 19, estava aí disperso, sem pôr em conta, sem fazer matemática. Estava aí do outro lado. De repente, quando recebemos o telefonema de que a água já invadiu do outro lado, em João Segredo, quando a gente queria nos preparar as coisas, de repente, já não tínhamos como sair. A altura da água, lá saímos e estava na barriga. Então, quando cheguei-me aqui no próprio rio, no meio, chegou-me até no peito. Apesar de ver as culturas destruídas e ter uma lona como teto, Paulo José não pensa sair para uma zona mais alta, mais segura. É pouco difícil nós estarmos daqui, porque nós costumamos daqui e tudo cultivamos daqui. Precisamos de trabalhar com eles para que, de facto, percebam que lá só dá para fazer uma chamba, se calhar, e ter que fixar a residência num lugar seguro. Para, numa situação dessas, as pessoas já haviam de correr para a sua própria casa. De facto, é muito preocupante para nós, é muito desgastante estar a resgatar a mesma pessoa três, quatro vezes em intervalos de tempo muito curtos. Centros de acolhimento foram abertos esta semana. 700 famílias estão a receber apoio alimentar nestes centros. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau voltou a exigir a realização de apuramento nacional dos resultados das presidenciais de dezembro. O pedido surge na sequência de mais um recurso do candidato Domingos Pereira. Na decisão, os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça exigiram o cumprimento do acordão nº 1 para 2020, de 11 de janeiro. Dizem que desconecem o pedido de nulidade de todo o processo eleitoral requerido pela candidatura de Domingos Pereira. Segundo os juízes, o processo contempla atos praticados pela Comissão Nacional de Eleições. No acordão, o Supremo Tribunal de Justiça salienta que não se compreende que a CNE venha agora apresentar uma ata de uma sessão extraordinária da plenária da CNE. O documento tem como objetivo cumprir a recomendação emanada pelo Comitê Ministerial de Segmento da CEDAO. Na sequência da divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais, o candidato Domingos Pereira apresentou um recurso de contesioso eleitoral. Posteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça ordenou à CNE a repetição do apuramento nacional. Já a CNE afirmou que tinha feito o apuramento nacional e acabou por divulgar os resultados definitivos, contrariando a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. O ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal, João Fernandes, está expectante de que a construção do oeduto esteja concluída no final do próximo ano. O apontismo tem um projeto, tem uma avaliação do impacto ambiental. A avaliação do impacto ambiental é essa que foi discutida publicamente, que foi discutida tecnicamente. Tem um conjunto de medidas de compensação e de minimização dos impactos ambientais possam vir a ser criadas. Elas são conhecidas, aliás, na parte aérea que é afetada da Reserva Natural do Histório do Tejo, ela é compensada em outras áreas que até lhe são de maior dimensão, seja algumas salinas da margem sul, seja, por exemplo, o Monchão da Póvoa na margem norte. Por isso, essa avaliação foi feita por ICDF, é uma avaliação dentro daquilo que é a posição da avaliação decidida pela APA, portanto é uma avaliação muito rigorosa e concluiu o que havia a concluir e concluiu que os impactos que existem podem ser minimizados e assim se concluiu também, do ponto de vista técnico, a avaliação do impacto ambiental deste outro projeto. É uma proposta de uma empresa, público, aliás, que pretendeu fazer este audioma. Foi contactado e consultado a entidade reguladora para o setor, o que a entidade reguladora disse é que seria tudo mais claro se tornasse pública esta intenção para saber se há outros eventuais candidatos. Foi isso que fizemos. Demos 30 dias, por não pois dizer, relativamente simples, que é se outros candidatos existirem para se manifestarem, para sabermos se a construir o oleoduto é apenas a única empresa que apresentou já uma proposta ou se haverá mais empresas, se houver mais empresas, haverá um concurso limitado entre essas mesmas empresas. Sabendo nós o quê? Sabendo que vai ser utilizada a velha conduta do Alviela, que é de facto um traçado estupendo, que passa mesmo junto à Aveiras, ou junto ao Parque de Combustível, e que passa a 2, 3 quilómetros do aeroporto, que depois é uma avenida muito larga, desde a beira-viva até ao próprio aeroporto, e que aquilo que será mais relevante neste mês do concurso é a renda a ser paga à EPAL, para que este oleoduto venha aí a ser concretizado. Estamos a falar de um corredor com 10 metros de largura, de razoavelmente incorrupto, nunca foi invadido, portanto toda esta obra é uma obra que pode ser simples, sendo que atualmente terá que ser sempre preferida por um impacto ambiental. Quando é que ele poderá arrancar? Os homens poderão ser logo há alguns meses de perturbação. Aquilo que demora aqui mais tempo é certamente o concurso e depois a avaliação de impacto ambiental. O início da obra, ou melhor, o tempo da obra propriamente dito, é uma obra razoavelmente simples de fazer e com grande rendimento, e por isso mantemos a expectativa de no final do próximo ano, e daqui até o final do próximo ano são quase dois anos, que a obra venha a estar concluída. 20 dos 27 governadores do Brasil subscreveram uma carta dirigida ao presidente do país. Os governantes acusam Zair Bolsonaro de falta de diálogo, criticando algumas das suas declarações públicas. No início de fevereiro, Bolsonaro desafiou os governadores a eliminarem um imposto estadual sobre combustíveis. Em contrapartida, anularia a tributação federal sobre os mesmos. No último fim de semana, o chefe de estado voltou a causar mal-estar entre os governadores. O motivo prende-se com o facto de associar a morte de um ex-capitão da polícia militar, suspeito de ter orquestrado o assassinato de Mireille Frango. O ex-capitão Adriano Onobrega morreu durante uma troca de tiros com agentes policiais, onde estava escondido. Conhecido como Capitão Adriano, o chefe da milícia era acusado de liderar o chamado escritório do crime, um alegado grupo de assassinos de elites suspeitos de estar envolvido na morte de Mireille Frango em 2018. Segundo a imprensa local, Onobrega tinha dito ao seu advogado que temia ser morto para eliminação de provas. Onobrega recebeu em 2005 a medalha Tiradentes, a mais alta decoração daquele estado brasileiro. Na carta, os governadores apelam ao diálogo, convidando o presidente brasileiro a sentar-se à mesa para debater a questão. O primeiro-ministro português anunciou que não vai aceitar a proposta de orçamento da União Europeia, mas recusou avançar para um veto. António Costa pretende não ceder aos países que defendem o subfinanciamento. Em primeiro lugar, queria-me congratular pelo facto de ser inequívoco que unanimemente todas as bancadas confortaram a posição do Governo de que não podemos aprovar esta proposta apresentada pelo Presidente do Conselho. Isso é muito importante porque é essencial haver um consenso nacional alargado relativamente a esta matéria. Portugal deve ter uma postura construtiva. Sabemos bem que esta negociação é difícil. Primeiro porque temos menos um parceiro, quer um contribuinte importante, como o Reino Unido. Segundo lugar, porque a União Europeia tem ambições acrescidas em matérias de combate às alterações climáticas. Assume finalmente a perspectiva de ter uma atitude responsável de parceria com o continente africano, tem definido como novas prioridades o seu desenvolvimento do seu pilar social absolutamente vital para podermos assegurar uma tradição justa no quadro digital e no quadro climático e, portanto, havendo menos contribuintes e novos desafios, obviamente é necessário um esforço de negociação e de concertação. Por isso devemos ter uma postura construtiva. Nós queremos que um acordo seja o mais rapidamente possível alcançado, isso é fundamental para a nossa economia, mas não vale a pena ter um mau acordo a qualquer custo e, por isso, a pressa não pode necessariamente ser boa conselheira e, por isso, não podemos aceitar um acordo a qualquer tempo, a qualquer preço. Nós somos construtivos, nós aceitámos e concordámos que era necessário modernizar as políticas tradicionais da União Europeia, incrementando as medidas agroalimentares no quadro da PAC, valorizando mais o desenvolvimento rural e menos os incentivos à produção intensiva, valorizar o papel da PAC no contexto do combate às alterações climáticas. Nós aceitámos, relativamente à política de coesão, que a política de coesão tivesse uma densificação temática importante em matéria de alterações climáticas, em matéria de transição para a sociedade digital e isso é positivo que assim seja, mas, por outro lado, do combate à pobreza, de integração das minorias, de acolhimento das políticas migratórias, mas nós não podemos é aceitar que haja uma diminuição global do montante das verbas da coesão e que Portugal seja injustamente tratado neste contexto. E, por isso, o nosso debate não é entre países gastadores e países frugais. Frugais somos nós. Os países que defendem o subfinanciamento são países que não acreditam na União Europeia e, por isso, não investem na União Europeia ou se acreditam na União Europeia e não investem o que é necessário, não são frugais, são ferretas, o que é bem diferente. E é esta a realidade com que nós nos confrontamos e Portugal não tem condições de aceitar lições de ninguém sobre a boa gestão dos recursos públicos. Os amigos da coesão não disseram se o volume global do financiamento devia ser 1%, 1,11%, 1,16% ou 1,3%. O que dissemos é que, independentemente de que seja o montante global, a verba da coesão devia ser preservada. E aquilo que nós entendemos é que o que é necessário é, de facto, que o Conselho haja não como um fator de divisão e de promoção de conflitos institucionais, mas, pelo contrário, procurando desenvolver aquilo que é o diálogo interinstitucional, sabendo-se que no final só teremos um orçamento se eu tiver o voto favorável do Parlamento Europeu e, portanto, o esforço que devíamos fazer era trabalhar entre a proposta inicial da Comissão e a proposta apresentada pelo Parlamento Europeu. E esse entre o 1,11% proposto pela Comissão e o 1,3% proposto pelo Parlamento Europeu, há uma larga margem de negociação onde é possível negociar e onde é possível trabalhar. E é nesse campo de construtivo que nós nos colocamos. Mas colocamos de uma forma construtiva, sendo bem claro quanto à nossa postura. Esta proposta que está em cima da mesa não terá o nosso voto favorável. E é assim que eu interpreto a posição de todos os partidos que aqui se expressaram, como foi ontem a posição de todos os parceiros sociais que eu vi no Conselho Permanente de Concertação Social. E é preciso ter em conta que não estamos isolados nesta matéria. Em Portugal, uma delegação de autarcas, empresários e utentas de Loures entregou ao primeiro-ministro uma carta. A delegação exige prioridade para a extensão do metropolitano ao Conselho no próximo quadro comunitário. Que o Governo inscreva esta prioridade do próximo quadro comunitário, como a Assembleia da República tem vindo a dizer, em dois momentos já nos últimos meses, e também como é evidente para todas as pessoas que se preocupem com o ambiente, com a sustentabilidade, porque este metro permitiria dar uma alternativa às 100 mil viaturas que todos os dias se deslocam só de Loures e de Mafra em direção a Lisboa, e eliminando assim umas centenas de toneladas de CO2, todos os anos são emitidas, todos os dias são emitidas para a atmosfera. O presidente do PSD de Portugal acusou o Governo de ter mentido aos portugueses sobre as consequências da suspensão da linha circular do metropolitano de Lisboa. Mas há aqui uma matéria que essa está completamente escura e que ninguém entendeu, e que tem a ver com o seguinte, vocês acusam o Parlamento de ter aprovado uma norma, uma lei, ter suspendido a realização da denominada, o fecho da denominada linha circular, e ao fazer isso o país pode perder fundos comunitários. Bom, numa primeira fase perdia 200 e tal milhões de euros de fundos comunitários, que é o valor global da obra, numa segunda fase, e estas fases sucediam-se de meia e meia hora, numa segunda fase perdia, salvo erro, 83 milhões de euros de fundos comunitários, que era a verba alocada àquela obra, e depois houve inclusive declarações em que não se perde nada, o dinheiro, sejam os 200, sejam os 83 milhões, podem ser alocados a uma outra obra qualquer, no quadro do mesmo programa ou no quadro de um outro programa qualquer. E sinceramente eu entendo que nem os deputados, e muito menos os portugueses, entenderam isso. Ou seja, realmente a decisão do Parlamento põe em perigo 83 milhões ou 200 milhões, ou lá quanto é que é, de fundos comunitários, ou não põe em perigo, porque eles podem ser alocados a outra obra. E portanto, a primeira pergunta que eu lhe faço, muito claramente, ao Primeiro-Ministro do Governo, em que é que ficamos? Afinal, a deliberação do Parlamento põe ou não põe em perigo a utilização de uma dada verba de fundos comunitários e, se sim, qual é o valor dessa? naturalmente o Governo aguarda a redação final do Orçamento, a sua apreciação por parte do Sr. Presidente da República. Há uma coisa que lhe posso garantir. O Governo entende que é da sua competência exclusiva a definição das linhas de metros, a sua execução e que esta linha vai ser executada com os fundos que lhe estão adestritos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta deliberação da Assembleia da República põe ou não em perigo a utilização de 83 milhões ou 200 milhões, ou seja, o que for. Esta é que é a questão que os portugueses querem saber, independentemente de todas as demais. Pergunta concreta. Põe ou não põe em perigo essa utilização? Ou seja, Portugal pode ou não pode perder verbas da União Europeia, já que a linha está suspensa. Também não se diz que não é feita, porque está suspensa por um ano. Para já, a linha não está suspensa, nem os trabalhos estão suspensos. Ponto um. Pelo contrário, tudo se desenvolve em total normalidade. Segundo lugar, se viesse a ser suspensa, há uma coisa que é certa, é que os 83 milhões de fundos comunitários não podem ser alocados a outro objetivo que não seja o eixo 1 do PEOCUR e que, tendo em conta o calendário de execução dos fundos comunitários, que implicam uma data limite para a sua utilização, a possibilidade que eu vi, aliás, alguns defenderem, de em vez de ser alocado a esta linha, ser alocado a uma outra linha, é totalmente impossível, porque é materialmente impossível realizar o projeto, os concursos e a obra e os seus pagamentos em tempo útil para aproveitar esta verba. Portanto, se a pergunta é, como alguns pareceram defender, deixamos de gastar esta verba nesta linha e vamos gastar numa linha para Louros, vamos gastar numa linha para Alcântara ou vamos gastar numa linha para qualquer outro sítio, isso seria materialmente impossível no prazo de utilização que, como sabe, está sujeito à regra N mais 3 quanto aos pagamentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. O primeiro-ministro português acusou o presidente europeu de concentrar-se apenas no metro de Lisboa, em vez de alusiar a aceleração da economia. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que é espantoso é que, depois de termos o primeiro debate quinzenal, após, na sexta-feira passada, o INET ter divulgado dados muito relevantes e, muito importante, sobre a nossa economia e o nosso crescimento económico, até hoje e até este debate, Sr. Deputado Rui Rio, ainda não se ouviu qualquer palavra por parte do principal partido da oposição. Talvez continuem zangados com o país só porque Portugal e os portugueses estão melhor desde que assumimos a governação em 2015, mas é bem sintomático do incómodo apenas explicado pela desilusão do PSD sobre estes dados. Mais uma vez, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os números e os resultados da economia portuguesa desmentem a tese dita e repetida até exaustão neste ciclo de governação de que tudo está mal. Os números revelados pelo INET, Sr. Primeiro-Ministro, revelam uma economia em convergência, uma economia resiliente e uma economia sustentável. Uma economia convergente porque, ao contrário do anúncio do PSD da vinda do diabo, Portugal começou a crescer mais do que a Europa pela primeira vez desde que aderimos ao euro e o que parecia improvável tornou-se agora habitual. 2019 foi já o terceiro ano consecutivo de convergência, mostrando um melhor desempenho pelo 14º trimestre consecutivo. De facto, é essa descrição geral do país que explica a razão pela qual o líder da oposição em vez de olhar para a floresta, se concentra num pequeno ramo de um arbusto no meio da floresta. Porque, de facto, depois temos ouvido um ano inteiro a falar sobre o anunciado desaceleramento da economia portuguesa, quando o INET revela que no quarto trimestre nós tivemos não uma desaceleração, mas um aceleramento do crescimento da economia portuguesa, aí o tema da economia deixou de ser um tema que preocupe a oposição. A verdade é que Portugal não só cresceu mais uma vez largamente acima da média europeia, como também depois daquela infinidade de vezes que ouvimos aqui a lista dos países da zona Aero cresceu mais de Portugal, quando agora o INET e o Aerostat o que vieram dizer foi que só o Chip e a Lituânia cresceram mais do que Portugal no quarto trimestre, o crescimento da economia portuguesa também deixou de ser tema para a oposição. Assim como deixou de ser tema da oposição, também a questão relativa ao déficit externo. É verdade, a economia está a crescer. É verdade, estamos a exportar mais. É verdade, estamos a ganhar cota de mercado. Mas a verdade é que estamos a deteriorar o déficit externo. Ora, como o INET disse, neste quarto trimestre, os resultados resultam também de um contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB positivo no quarto trimestre. Ou seja, aceleraram as exportações e desaceleraram as importações. E também agora sabemos ainda com mais rigor qual é a natureza das importações que estamos a ter. É verdade que, felizmente, com a melhoria do rendimento das famílias, há hoje um maior nível de consumo e também um maior nível de importações. Mas a verdade é que o crescimento de bens de consumo é 1,2. O grande crescimento que nós temos em matéria de importações é em matéria de bens de equipamento, 4,3%. E isso sim é o resultado do investimento que as empresas estão a fazer na sua modernização, adquirindo nova maquinaria para melhorar a sua produtividade. E sabemos também que 80% dessas importações tem a ver com as aeronaves que a TAP está a adquirir para melhorar a sua frota, melhorar as suas rotas e a qualidade do serviço que presta aos portugueses, à comunidade portuguesa no estrangeiro e à nossa ligação e à internacionalização da nossa economia. Como sabemos também que este crescimento económico, a par de ser sustentado nas portações, continua a ser sustentado fortemente no investimento privado. E esse investimento privado cresceu 34% desde 2015. E isto é mesmo o que dói à direita, que quis convencer o país que a única forma de atrair investimento direto estrangeiro, de mobilizar o investimento privado, era manter a política da austeridade. Todos nos lembramos aqui o que foi dito logo quando em 2016 decretámos o primeiro aumento do salário mínimo nacional. Os investidores iam fugir, o investimento ia cair e o desemprego ia aumentar. O secretário-geral do PCP de Portugal avisou ao primeiro-ministro que sem aumentos salariais na função pública, o governo está a cometer uma injustiça. Tenha atenção que se não existir aumentos salariais para todos, trata-se de facto de uma injustiça e os problemas vão aumentar inevitavelmente. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe por regressar aqui a um tema que já aqui foi abordado, em que fomos confrontados por uma decisão do Governo de renovação da gestão clínica da PPP de Cascais. Como o PCP referiu na altura, consideramos uma decisão inaceitável que em nada vai favorecer o Serviço Nacional de Saúde e a prestação de cuidados de saúde aos portugueses. E esta é uma decisão tanto mais inaceitável quando foram públicas as insuficiências e procedimentos inaceitáveis que ao longo de anos se registraram naquele hospital. Ou será que na decisão agora tomada não foram tidos em conta os procedimentos denunciados na altura? Problemas que se registaram na PPP de Cascais, mas também em Braga, Vila Franca e Louros. Mas se a decisão é um passo na direcção contrária, que seria e é exigível na defesa do SNS, há uma preocupação maior. O facto de estarmos a cerca de dois meses do limite temporal da apresentação de um decreto-lei sobre a gestão pública, a que o Governo está obrigado, no seguimento da aprovação da Lei de Bases da Saúde. Quero ainda lembrar-lhe que da nossa parte esta questão foi decisiva para o nosso voto favorável. O que eu lhe pergunto é qual a pressa em avançar com esta decisão e não esperar pela discussão aqui na Assembleia da República do decreto-lei referido anteriormente. No SNS temos 114 hospitais. Desses 114, 4 estavam em regime de PPP. O que decidimos fazer na anterior legislatura foi avaliar o conjunto dessas PPPs. Em função desse resultado, elas seriam renovadas ou não seriam renovadas. Por avaliação ou por decisão dos próprios parceiros privados, duas dessas PPPs já foram decididas que não continuarão a ser geridas em regime de PPP. Braga, que já está integrada a sua gestão no SNS e Vila Branca de Xira, que estamos em processo de integração no SNS. Sobram, por isso, duas que estão em regime de PPP, duas em 114. Dessas duas, a decisão que já tinha sido tomada relativamente a Cascais era haver um novo procedimento concursal. Não a mera renovação do contrato, mas a celebração de um novo contrato com base no novo processo. Foi uma decisão de 2017, concretizada em 2018. Portanto, estamos simplesmente a dar a expressão a uma decisão anterior à Lei de Bases da Saúde e, portanto, decorre no seu calendário normal. E, relativamente a Louros, a decisão tinha que ser tomada agora... Peço-lhe para concluir, Sr. Presidente. ...porque tem que ser tomada com dois anos de antecedência e, portanto, tinha que ser tomada neste final, ainda no mês de Fevereiro. Isso, obviamente, não contradiz nada a regulamentação da Lei de Bases da Saúde que se fará no calendário previsto e que os prazos de limite em maio deste ano e que será cumprido naturalmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segundo o concurso, todos os autocarros na área metropolitana de Lisboa vão pertencer à marca única Carriz Metropolitana até meados de 2021. Até meados de 2021, todos os autocarros na área metropolitana de Lisboa pertencerão à marca única Carriz Metropolitana. O concurso público internacional, no valor de 1,2 mil milhões de euros, pretende ainda gerir, nos próximos anos, a Soflusa, a Trastejo e o Metro. E o que vamos ter é mais 40% de oferta de autocarros do que havia hoje numa rede única. O que é que significa isto? Significa que nós vamos ter novas linhas, novas ligações que não existiam até agora. Vamos ter nas ligações existentes mais oferta, isto é, mais pontualidade, menos intervalo entre autocarros e vamos ter também horários em que esses autocarros não existiam e que vão passar a existir em horários noturnos ou em horários de fim de semana. E é pela primeira vez que é feita uma rede que é desenhada de raiz em que se tem em conta as necessidades das pessoas e aquilo que são os trajetos que as pessoas necessitam fazer. Ora, isto no conjunto dos 18 municípios da área metropolitana. O Governo está disponível para ajudar nos novos modelos de gestão que venham a ser concretizados. Não faz qualquer sentido que ministro algum se ponha em bicos de pés a dizer isto é meu. Não faz sentido algum. E por isso sim a Carris foi entregue à autarquia. Não nos desresponsabilizamos de nada. O concurso está lançado, os barcos vão ser adquiridos, estarão aí no prazo certo, assim estimamos. Não nos desresponsabilizamos de nada. Faz sentido ser o Estado Central a gerir esta empresa? Não faz. E o mesmo digo relativamente ao metropolitano de Lisboa, reconhecendo que aqui há um esforço de investimento muito grande a ser feito. Para o Ministro do Ambiente, este tipo de projetos é essencial para reduzir as emissões de dióxido de carbono nos transportes em 40%, uma medida obrigatória para que o país atinja em 2030 a meta de redução da sua pegada ecológica em 55%. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na GMN às segundas e quintas, às cinco horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto